Não estou satisfeito, porque ele realmente não retrata a realidade em vários aspectos. Como, por exemplo, o processo de aquisição da refinaria de Passadina. Nós temos o entendimento de que esse processo, ele redundou em um grande prejuízo para a Petrobras, de mais de um bilhão de dólares, e lamentavelmente, o que ficou consagrado e constatado no relatório do relator, o deputado Marcos Maia, é de que há, de certo modo, um aval à operação de aquisição dessa refinaria, que produziu um grande prejuízo para os corpos da Petrobras. Todo o processo que envolveu a aquisição de Passadina e outras operações no âmbito da Petrobras, esses processos contaram com o aval do Conselho de Administração. E o Conselho de Administração precisa ser responsabilizado também. E aí, nesse caso, a Presidenta Dilma presidiu e, durante boa parte do tempo, também atuou como ministra das Minas e Energia, encarregada de supervisionar todos os atos praticados pela Petrobras. O fato é que isso é um relatório de chuva branca, relatório que veio da Petrobras, para tentar, e com isso, desqualificar outros relatórios, do Tribunal de Contas da União, da Comissão Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. E aí, apresenta um relatório com quase mil páginas e tem um resumo. Como a Presidente Dilma, lá atrás, já disse que tomou a decisão da compra de Passadina baseada no resumo técnico, falho, aqui tem um resumo também que nós não vamos deixar examinar as novecentas e tantas páginas para que apresentemos a nossa alternativa. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, está marcada a reunião de CPDI, e nós vamos, já estudar até o fim de semana, um relatório alternativo. Obrigado.